Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Tarband uma pulseira de crédito para ser utilizado por aproximação este é o kit que vem para quem adquire essa bandeira a Tarband pela Mastercard, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona ela vem nesse envelope aqui nessa caixa você vai abrir a pulseira aqui, tá? é uma pulseira por aproximação, tá bom? vem escrito Atar Band e aqui é Atar Hashtag 1 que foi os primeiros pedidos lá em 2016 então devido a demora para receber a pulseira eles enviaram esse símbolo Hashtag 1 para comemorar os primeiros pedidos dessa Atar Band vem nesse chip aqui a prova d'água, tá? vem o chip a prova d'água dentro da caixinha você vai abrir ela vai vir então o manual de uso da sua Atar Band tá certo? e também o chip com a tecnologia NFC, tá? para vocês operarem aqui, tá bom? e também esse adesivo é um Hashtag 1 que é em comemoração aos primeiros lotes tá? e o outro selo adesivo Atar, tá bom? então o chip você vai deslacrar ele e vai nessa espessura aqui, ó que vocês estão vendo vocês vão colocar o chip então eu vou colocar o chip tá ok? coloquei o chip pronto o chip já está exposto e, tá vendo aqui, ó o chip tá aqui dentro e eu vou colocar no braço a pulseira Atar pronto aqui tá a minha Atar tá certo? tá aqui dentro o chip tá aqui, ó nessa posição aqui e eu vou fazer um teste com Atar na maquininha da GetNet a gente já viu o teste na rede e na Cielo mas na GetNet com Atar não então eu estou fazendo o vídeo aqui e vou mostrar como que funciona a tecnologia da Atar por aproximação tá? é uma pulseira até R$50 não pede senha acima de R$50 vai pedir a senha cadastrada no aplicativo Atar Pay tá? basta você verificar na maquininha se tem esse símbolo aqui, ó tecnologia NFC então você vai digitar o valor que você quer eu vou colocar aqui R$1 que é fazer um teste tá? então eu quero que vocês acompanhem comigo então eu vou colocar R$1 coloquei R$1 0 0 e vou apertar Enter tá? vou apertar Enter e vai pedir débito ou crédito então você vai clicar na função crédito tá bom? e aí eu vou aproximar aqui tá pedindo se é à vista ou parcelado logicamente que é à vista, tá? sempre à vista tá ok? e esperar operar pronto vocês viram como é fácil? vou fazer mais um teste pra vocês verem agora vou apertar R$5 0 que é os R$0,50 vocês estão vendo aí e vou apertar o verde tá bom? vou apertar o verde a função da pulseira é crédito tá ok? a função crédito então crédito débito ou voucher crédito tá ok? e tá pedindo pra aproximar a pulseira então eu vou tentar mostrar pra vocês em loco como que funciona ok? e aí ele pede se é à vista parcelado tá ok? como é à vista vou clicar direto no verde que é um 1 e pronto operação concluída certo? então eu entregaria a via da loja e a via do cliente agora tá bom? pessoal vamos falar das taxas então da Tardend? essas aí são as taxas da Tardend tá? que é essa pulseirinha por aproximação tá? e aqui o hashtag 1 que eu falei pra vocês vem aqui na ganhamos uma camiseta também veio uma camiseta de presente junto com a caixinha veio a camiseta de presente tá? e a pulseira como eu falei pra vocês a prova d'água tá? aceita em todas as maquininhas de cartões por tecnologia MFC tá? inclusive na GetNet já mostrei pra vocês como que funciona não é verdade? Leandro o que você achou da pulseira? vocês devem ter observado que eu já mostrei a pulseira da Brasil Prepacos e da Tardend a da Tardend ela é uma pulseira mais trabalhosa moderna bonita né? porém é... eu vejo assim por exemplo aqui em São Paulo você usar a pulseira de forma sem aquela é... igual um relógio você tem a proteção da presilha que se alguém puxar não sai a pulseira ambas são fáceis de puxar mais fácil da Tardend né? em caso de roubo porém também caso alguém roube ela você pode pelo aplicativo bloquear a sua Tardend então a sua segurança se torna quase que é... é instantânea se você perder a pulseira tá? então eu vou mostrar pra vocês agora como que é o aplicativo Atardend pra você acessar aqui o Atard Pay ok? vamos ver então? bem pessoal vocês viram aí então como que funciona o Atard Pay a pulseira Atard Bend e não tem outra funcionalidade por enquanto a não ser fazer compras e pagamento por aproximação é uma conta digital né? pelo aplicativo do celular e a pulseira você encontra na versão branca e preta se você gostou do vídeo dá um like não deixe de se inscrever no nosso canal compartilhe nossos vídeos e ajude-nos que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais quero mandar um abraço pro meu amigo Elinal Doziel de Pernambuco Elinal Doziel meu amigo um grande abraço pra você e pra todos aí de Pernambuco ligadinho em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda e pra todos vocês aí que estão ligados aqui no canal sejam bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda deixe suas mensagens pra que eu responda pra vocês aí tá certo? pessoal até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau